Música Foi autorizado nesta terça-feira o início da construção da segunda ponte sobre o rio Guaíba, em Porto Alegre. Aguardada há mais de 40 anos, o objetivo da obra é desafogar o trânsito da ponte móvel e ampliar a infraestrutura de transportes na região metropolitana. A atividade contou com a presença da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, do ministro dos Transportes, Paulo Passos, e o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, João Vitor Domingues. Talvez uma das obras que seja mais simbólica dessa integração do governo do estado com o governo federal. Este projeto de desenvolvimento busca a integração regional com a inclusão social. E é isto que hoje a ponte do Guaíba concretiza. A obra vai custar cerca de 649 milhões de reais e tem o prazo de três anos para a sua conclusão. É uma obra emblemática para o governo do estado. Uma ponte ultramoderna. Mais do que isso. Uma ponte com uma estrutura viária. Vocês devem ter visto, como eu falei, além dos 2,9 quilômetros da ponte, 4,5 quilômetros de pontes de viadutos, fazendo toda uma distribuição de tráfego. E isso significará o quê? A ligação dessa região da área metropolitana de Porto Alegre com o sul do estado, com o porto Rio Grande e feita de uma forma moderna e eficiente. Cerca de 200 pessoas moradoras próximas da construção da ponte, que serão reassentadas, estiveram presentes no ato. É uma construção para toda a capital, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E isso, por si só, fez com que a gente se somasse a essa construção, a essa grande obra que vai estar acontecendo aqui no nosso estado, na nossa capital. E isso, por si só, fez com que a gente se somasse a essa construção, a essa grande obra que vai estar acontecendo aqui no nosso estado, na nossa capital.